no ar mais um campeão de audiência e aí galera beleza tranquilo com você e mais um vídeo no canal aqui top e para muito lixo vou deixar o like aí no vídeo aí e compartilhando se vocês quiserem hoje eu vou mostrar aqui o meu primeiro vídeo que ia para o YouTube e quando eu pensava virar em YouTube em 2015 eu pensei virar aí em YouTube e eu ia postar vídeo no YouTube só que eu deixei em 2015 eu gravei aí alguns vídeos no YouTube em 2015 que foi uma bosta é verdade esses vídeos aí eu pensei que fosse ficar famoso aí com o YouTube fosse ficar famoso aí conhecido no Brasil todo mas só que eu não fiquei famoso nem conhecido nem na cidade onde eu moro então é desde 2015 eu pensava era virar YouTube YouTube e eu gravei um vídeo e vocês agora vão ficar com esse vídeo aí beleza e antes do vídeo aqui logo deixando aqui o like ó e vamos deixando like aí no vídeo e se quiser compartilha compartilhe se não quiser não compartilhe também você sabe aí beleza então fica aí com o vídeo de 2015 quando eu pensei o entramento então roda aí o vídeo vamos lá tudo beleza tranquilo ó olha só não deve parecer da tarde o dia primeiro dia de maio de 2015 e eu tô aqui comendo uma maçã e eu tô aqui comendo uma maçã e a maçã boa e e morreu